E estamos de volta e agora vamos conferir como foi o carnaval do Hotel Ixi em Foz do Iguaçu com o Kenji, confira aí. Olha só gente, hoje eu tô aqui no Ixi Golf Resort na cidade de Foz do Iguaçu, vim passar o carnaval aqui, por isso que eu tô pagando esse miquinho de mimhos aqui, mas tudo isso, porque a festa aqui tá muito animada e o Kenji falou, Mauro, se vim sem fantasia não pode, porque aqui meus convidados, nossos hóspedes estão todos fantasiados aproveitando a festa aqui e o Kenji vai contar um pouquinho pra gente como que foram esses 4, 5 dias de festas aqui, o pessoal da região que aproveitou esses dias aí de feriado pra curtir aqui no Ixi, né? Tudo bem Kenji? Tudo bem, o feriadão aí do carnaval, um sucesso absoluto, os hotéis lotados, o nosso hotel também super cheio, a cidade também como sempre bem intensa e a gente aqui com uma programação super especial, fizemos aí o bloquinho das crianças, fizemos o baile dos adultos também e a nossa festa de carnaval aqui exatamente no nosso portal, com muita bebida, muita cerveja gelada, música boa, música animada, o pessoal se divertindo bastante, Mauro, e você também. Com certeza, eu tive que me fantasiar pra acompanhar essa grande festa que teve aqui no Ixi, né? Inclusive, a gente teve poupare aqui também, que são várias piscinas, pra quem não conhece o Ixi, a gente vai contar um pouquinho, porque são vários ambientes, então as famílias podem pegar uns blocos que têm as suas piscinas, podem ficarem tranquilos ali também, podem usar essa piscina principal, onde está próximo do espaço de eventos e aproveitar todo esse espaço também, né Kenji? Essa é a característica especial do nosso hotel e essa característica é única do nosso resort aqui em Foz do Iguaçu. Então os nossos apartamentos, eles são em blocos, em casas, como vocês estão vendo aí nas imagens, e entre essas casas existem as piscinas aí que deixam os clientes um pouco mais privativos, com mais comodidade, então no total nós temos 10 piscinas e a piscina principal. Então falando da poupare, todos os feriados a gente faz a nossa poupare, que é na piscina principal, com DJ, com animação, boias coloridas, ficam super bacanas as imagens, e nos próximos feriados a gente também vai estar fazendo a poupare, inclusive no feriado da Páscoa. É, mas antes disso, gente, a gente está aí no mês de março e as mulheres vão ter uma programação especial aqui no Hotel Ixo. O Kenji pensando nisso, né, como as mulheres gostam de coisas diferentes, fazerem piquenique, reunir as amigas também, então conta pra gente pra essa promoção pra esse mês de março, o março inteiro, gente. Inclusive, como tem um dia a mais, são 31 dias pras mulheres aproveitarem, né, Kenji? A nossa equipe, com muito carinho, preparou uma programação super interessante pras mulheres, então as amigas reunindo, no mínimo, 10 amigas pra usufruir de algum serviço aqui no nosso resort, pode ser o serviço de alimentação, como café, almoço, jantar, pode ser, como o Mauro comentou, o nosso piquenique no campo de golfe, que fica belíssimo, pode ser um coquetel também, enfim. N serviços disponíveis no nosso hotel, aulas de golfe também. Ah, mas eu não sei jogar golfe, nunca ouviu falar. Vem pra fazer uma aula experimental, reúne 10 amigas, vem pro hotel, usufrui do nosso serviço, conseguiu reunir 10 amigos aqui no Isfós do Iguaçu, as 10 amigas vão ser presenteadas com um day use para curtir aí uma próxima data no nosso hotel. Então, isso é válido pra qualquer dia no mês de março. É, no mínimo, 10, gente, mas pode vir 30, 40 amigas, 50 amigas, como vocês conferiram as imagens aí, as amigas fazendo confaternização aqui no final da tarde, que aqui tem um pôr do sol no hotel, este maravilhoso, gente. E os homens que estão assistindo, a gente também, de repente, querendo presentear suas esposas com suas amigas também, pode entrar em contato, tem aqui o Instagram, tem o telefone, fazer uma surpresa especial aí. Então, todos os dias do mês de março, não precisa ser final de semana, gente. Quer fazer numa segunda, pode, na terça, pode, é só entrar em contato e fazer uma reserva aí com a equipe. E lembrando que logo, logo, gente, tem a Páscoa aí também, que o Coelhinho da Páscoa vai vir aqui no Hotel Isch. Então, você tem que garantir sua reserva agora, porque a gente sabe quanto antes você fazer sua reserva, melhor, até pra conseguir um desconto, uma promoção legal, tudo. Então, quanto antes, melhor, né, queijo, porque o Coelhinho já falou que vem, inclusive com caça-os-ovos, né? Vai ter, vai ter. O Coelhinho vem mais um ano, vai estar nos prestigiando. Aqui teremos, então, a dinâmica com as crianças, atividade lúdica durante todo o período aí da Páscoa. E, como sempre, a nossa gastronomia, super fantástica também. A gente vai estar preparando aí uma mesa super especial no dia da Páscoa, com chocolates muito bacanas, chocolates importados. E pra todo mundo, não só pras crianças, mas pros adultos também. E o Coelhinho vai estar aqui presente, vai ter o caça-os-ovos e vai ter essa programação vasta, como sempre tem aqui no nosso resort. Também com a Pool Party. É importante a gente falar também da parte da recriação, né? Os pais, eles falam, ah, mas eu vou lá, quem vai cuidar dos meus filhos? Como que funciona a recriação? Gente, tem um espaço aqui especial pra recriação, que é o espaço Kids. Tem também Beach Tênis, tem a parte de tênis, tem tudo aqui. Você não precisa se preocupar, que a recriação aqui manda ver. Tem até banho de espuma, né? São as festas temáticas aqui também, né, querido? Sim, a recriação manda super bem pros pequenininhos, pros pré-adolescentes e adolescentes e pros adultos também, né? Pros adultos a gente não esquece da programação. Tem música sempre aí no período dos feriados, música ao vivo. Então, assim, a programação é vasta pra adultos e crianças se divertirem aqui no nosso resort. É isso aí, então. É só você fazer sua reserva. Tem o Instagram aqui também, gente. Venha durante a semana. Se você puder vir durante a semana, até de repente eu vou dar uma dica pra você. Olha lá, vai no site. No site durante a semana tem umas tarifas super especiais pra você. Ou no final de semana, se quiser vir com a família também, curtir essa maravilha. A gente ainda tá em época de férias. Vem curtir esse resort maravilhoso. Inclusive, eu vou curtir bastante o carnaval. Tô até um pouquinho rouco, porque a gente já começou desde ontem gravar as matérias daqui. E é só alegria. Queijo, gratidão. Obrigado. Bom carnaval pra você. Pra todos nós. Pra vocês aí de casa também. E venham curtir maravilhas aqui no East Resort. E bora carnaval. Bora com a gente. Show de bola, né? Você pode fazer a sua reserva também aí já pra Páscoa e garantir. Tá aqui o Instagram, tem o telefone também. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre o City Center Iguaçu, gente. O cassino em Puerto Iguaçu, na Argentina. Veja aí. E olha só, gente. Hoje a gente tá invadindo aqui Puerto Iguaçu. Uma das maiores atrações que tem aqui em Puerto Iguaçu, né? O City Center Iguaçu Cassino. A Gisela tá recebendo a gente aqui. Vai contar um pouquinho pra gente dessa estrutura espetacular que tá esperando você aí da Triples Fronteira. Vocês que estão nesses 80 municípios ligadinhos com a gente aqui na RIC TV. Porque aqui tem muita diversão, muita aposta e muita coisa boa também, né? Tudo bem, Gisela? Tudo bem. Buenas noches. Bem-vindos. Bom, como sempre, um prazer recebirlos. E o que podem encontrar aqui no City Center Iguaçu? Bom, por suposto que não é somente jogos, mas que é muita diversão. Somos o principal centro de entretenimento da Triples Fronteira. Assim que, mais alá de poder contar com um montão de jogos, de máquinas tragamonedas, de jogos de mesas, operar em as três denominações, se pode jogar em pesos, em reales e em dólares também. Tanto nas máquinas como nas mesas de jogo. Podemos encontrar shows em vivo os fins de semana. Temos propostas gastronômicas os dias de semana, como os miércoles, que é o dia de Ladies Night, onde também nos acompanha uma proposta de DJ. E, bom, por suposto, torneos de póker de alto nível, que temos o próximo em março, para a Semana Santa. Vamos ter nosso primeiro torneio de póker, o IPT Black Edition, que é um dos mais importantes da região, com 100 mil dólares de premio garantizado e um buy-in de 2 mil dólares. E, bom, para começar o ano, arrancar março, o primeiro de março, vamos celebrar dois anos já de poder estar neste destino, de poder acompanhar a toda a região, em este posicionamento novo como entretenimento. Assim que os esperamos a todos, o primeiro de março, para acompanharmos, a disfrutar de um agasajo exclusivo para todos vocês, para nossos clientes, nossos amigos e todos aqueles que nos querem acompanhar aqui. Também se vem um festival de música sertaneja, o dia 31 de março, que vamos ter bandas como San Marino, Cristiano e La Ruta, e um monte de bandas mais da região, aqui, em nosso descampado, vamos poder fazer um show para bailar, para a gente. Assim que vamos arrancar o primeiro trimestre do ano com muitas novidades, com muitas coisas para vir e desfrutar nisto que, por suposto, é o principal centro de entretenimento da Triple Frontera. É, o legal é disso aí, como ela explicou para a gente, né? Dois anos aí, né? Com nome novo, com essas novidades, essas modernidades, marcas novas, campeonatos também vêm por aí também, em março tem grandes shows, tudo isso vocês podem acompanhar através das redes sociais que estão aqui em Caracteres também, mas conta um pouquinho para a gente, porque as pessoas, além de vir aqui jogar, tem vários tipos de jogos, tem pôquer e tal, tem a parte de restaurante onde as pessoas podem desfrutar aqui também, né? Sim, por suposto, como verão, nos acompanha atrás, nosso restaurante que se chama Crown, podem vir e degustar, não somente de um bom trago, de um rico trago, mas da melhor e da mais alta gastronomia. É, assim que, bueno, estão todos mais que invitados para vir a desfrutar uma noite especial, comer rico, tomar rico e passar a viagem. É importante a gente ressaltar também que está tão próximo da gente aqui, né? Você que está em Foz do Iguaçu aqui, é do lado de Foz do Iguaçu, você que está na região assistindo a gente aí, pode vir, pode se hospedar aqui também em Porto Iguaçu, pode se hospedar e curtir essa maravilha. E os horários de funcionamento aqui, como que funciona, Gisela? Bueno, estamos a partir de las 10 de la mañana e hasta las 4 de la mañana, hasta los días jueves, y viernes y sábado estendemos hasta las 5. Así que estamos cerquita, se pueden cruzar, pueden venir a disfrutar realmente una noche diferente, con una propuesta única en la región. E você também pode fazer o seu cartão aí, né? Que você pode fazer o cartão junto ao cassino aqui também e ter bônus, ter créditos também aí e acompanhar tudo o que acontece aqui, né? Claro que sí, por supuesto, nuestro club de jugadores, el club Wynn, los acompaña toda la noche con esta cartón especial que damos a nuestra gente fidelizada para que puedan sumar puntos y canjearlo por un montón de beneficios. Vendo beneficios e sorte é aqui, né? No City Center Iguaçu, cassino aqui em Porto Iguaçu, na Argentina. Quero aproveitar e já dar parabéns por esses dois anos de sucesso e a gente vai estar mostrando os bastidores, vai falar mais para vocês mais próximo, lembrando para fazer até esse convite para vocês irem curtir aqui e desejar muita sorte a todos, né? Muchas gracias a todos y los esperamos. É isso aí, então venha você aqui para Porto Iguaçu, você pode acompanhar tudo, arroba City Center Iguaçu, está aqui em Caracteres, venha curtir momentos maravilhosos aqui em Porto Iguaçu. Vem. Siga eles também nas redes sociais, está aqui o Instagram, né? Você pode ter mais novidades, conhecer um pouco mais sobre o City Center Iguaçu. E agora tem dicas das óticas populares com a Nubia Hour, confira aí. O mês de fevereiro é um mês muito especial para as óticas populares de Toledo. Completamos três anos e isso constatou lida a marca de sucesso das óticas populares. E quem ganha o presente é você, cliente. É isso mesmo, são várias armações selecionadas por apenas 99,90 centavos para você vir aqui, garantir e ficar com a sua armação linda e na moda das óticas populares. E além disso, haverá várias brincadeiras e sorteios especiais para você, cliente, vir até as óticas populares. Lembrando também que as óticas populares contam com laboratório próprio, o que garante qualidade e rapidez na sua entrega. E aqui em Toledo, ela fica bem no centro, fácil de você localizar, na esquina com o Banco do Brasil e também tem lojas em Foz do Iguaçu. Então venha para as óticas populares comemorar esse mês de aniversário. Mas para dar continuidade então nas nossas opções aqui, que eu vou mostrar para vocês as óticas populares, para você vir nesse mês de fevereiro, com certeza ficar com o óculos solar lindo e na moda que você encontra aqui nas óticas, essas opções aqui são de grifes, tá? Tem Grazi Massafera, tem Vogue, tem Anarikma e várias outras opções que você encontra. Vou começar essa primeira opção aqui para vocês, para mostrar que vocês têm muitas opções, por exemplo, se você gosta um pouquinho de uma armação mais escura, você é mulher que gosta um pouquinho mais de empoderamento, que se encaixa também bem no formato do seu rosto, ó, aqui as hastes dele é um pouquinho maior, que dá esse conforto aqui também. Ele não tem o apoio nasal, então é junto com a armação, tá? E dá todo esse acompanhamento aqui no complemento também, para você ficar bem encaixada no seu rosto. A lente bem escurecida, ela não tem o degradê, tá bom? Já essa outra opção aqui, da Scions, ela tem um leve degradê, ela é um pouquinho num tom mais marronzinho, e aqui embaixo ela fica num tom mais de creme, tá? Então bem legal para você usar também em dias nublados, enfim, para dar aquele conforto na visão. E olha que diferente, mas no estilo também oval, puxando um pouquinho assim, até para o... lembra o gatinho também. Já essa outra opção aqui, gente, é da Visan, uma marca também que está vindo com um designer moderno, inovador. Esse daqui já tem um apoio nasal com umas plaquetas, um pouquinho maior aqui, então se você tem um rosto com mais presença, né, que não tem tão traços delicados, então essa opção aqui vai se encaixar bem, as hastes aqui bem mais fininhas. Olha só esse complemento lindo demais aqui, nessa opção aqui da lente, que dá esse toque bem de riqueza, de empoderamento também. Essa outra opção, peguei, sei que muitas mulheres vão, ah, não sei se que se encaixa para mim, enfim, mas as estampas, principalmente do Animal Print, nesse caso da onça aqui, fica lindo. Se você tem um pouquinho mais de criatividade nos seus looks, se você gosta de usar um pouquinho mais, então essa armação aqui com certeza vai se encaixar. Ela não tem a lente no degradê, então é toda somente num tom mais escurecido, mas não chega a ser tanto aquele no escuro como a primeira opção que eu mostrei para vocês. Aqui as hastes um pouquinho maior, também com o registro da marca aqui lateralizado. Essa outra opção aqui da Ana Ritma, que relembra bem o gatinho, que tem essa parte aqui. Ela é um pouquinho mais delicada, então se você gosta um pouquinho de óculos de sol, mas um toque delicado, ela tem um leve degradê na lente, as hastes mais fininhas também. Olha todo esse acompanhamento, linda essa opção também, né? E para finalizar essas opções, sessão que eu mostrei para vocês, de óculos solares, essa daqui da Morena Rosa, tem um apoio nasal com as plaquetas, também num formato maior. A lente não tem o degradê, mas ela é bem legal assim, porque ela não é tão escurecida, então em dias no plato você também pode usar essa opção aqui. As hastes mais fininhas também, e olha que chique e moderna. Agora eu vou para a sessão lá das armações, para mostrar para vocês algumas opções. Para a gente finalizar nossas dicas, esse sábado, para você vir participar dessa promoção, do mês de aniversário das hasticas popular, separei então algumas opções de armações, que estão em curso, nesse preço ótimo, de R$ 99,90, aqui das hasticas popular. Então tem opções aqui, vários materiais em dourados, no transparente, coloridas também, homens, tem também material em acetato, e também em metal, também para você ficar com uma armação linda na moda, para o seu dia a dia, e várias dessas outras opções, escura, tem no azul também, para as mulheres que gostam de azul, esse tom aqui de marsala com marrom, que está vindo com tudo, que é tendência para esse ano, no leve transparente, com um pouquinho de preto também, essa daqui com as hastes bem diferenciadas, e essa aqui no toque mais vermelho também, bem diferente, para vocês verem, para se encaixar bem no formato do seu rosto, várias opções aqui, que nós preparamos então, para você vir participar dessa promoção, do mês de aniversário, comemorar junto com a gente, esses três anos de óticas popular, aqui em Toledo. Lembrando que também tem em Foz do Iguaçu. Então venha você também, para as óticas popular. Moro, eu volto com você. Valeu, Anubia, muito obrigado aí pelas dicas, lembrando que essa promoção, vale aí para a loja de Toledo, que está completando três anos. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco tem o pôr do sol, nas cataratas. Intervalo é rapidinho, já volto.